É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertanejas Meus queridos e amigos telespectadores Estamos chegando para mais um programa aqui no canal do programa Sertão em Festa E é com muita alegria que nós vamos começar o programa de hoje Vamos trazer para cantar bonito, cantar apaixonado aqui no nosso sertão Luiz Humberto e Rafael O sol não é mais o mesmo A noite não tem luar Me conta o seu segredo Me conta, me faz te amar Você parece estar longe E ao mesmo tempo estar em mim Não sei por que você se esconde Um túnel sem luz no fim Você leva as cores do arco-íris Deixa só o preto e branco em meu olhar Me pergunta, me pergunto se esse amor ainda existe Não dá pra entender A distância entre eu e você Vou deixar de te amar Vou deixar de querer Se esse amor não é meu O que eu posso fazer? Vou tentar não chorar Eu não vou mais sofrer Já não sei O que eu sou Pra você Você leva as cores do arco-íris Deixa só o preto e branco em meu olhar Me pergunta, me pergunto se esse amor ainda existe Se esse amor ainda existe Não dá pra entender A distância entre eu e você Vou deixar de te amar Vou deixar de querer Se esse amor não é meu O que eu posso fazer? Vou tentar não chorar Eu não vou mais sofrer Já não sei Já não sei O que eu sou Pra você Vou deixar de te amar Vou deixar de querer Se esse amor não é meu O que eu posso fazer? Vou tentar não chorar Eu não vou mais sofrer Já não sei O que eu sou Pra você Vou deixar de te amar Vou deixar de te amar Vou deixar de querer Se esse amor não é meu O que eu posso fazer? Vou tentar não chorar Eu não vou mais sofrer Já não sei O que eu sou Pra você O que eu sou O que eu sou O que eu sou Pra você Pra você O que eu sou O que eu sou O que eu sou Pra você Pra você É isso aí meus amigos, Luiz Humberto e Rafael aqui no programa Certo em Festa Lembrando ao nosso telespectador para assistir o nosso programa Assista o programa Certo em Festa e deixa o seu like Vamos ajudar o programa, o programa está bom demais E eu quero agradecer a todos os internautas de todo o Brasil, de todo o mundo Pedir para você se inscrever no nosso programa também Nós temos que chegar a um milhão de amigos até o final do ano, se Deus quiser Vamos continuar de moda, vamos trazer para cantar bonito aqui no Certo em Festa Os Colebris Nasci em Goiânia e já taí Do meu grande estado eu nunca saí Meu lindo planalto eu já percorri Encontrei quadura e miséria não vi Em Perido Rio foi onde aprendi A cantar sereno pro Brasil ouvir Com meus companheiros eu estou aqui Pra cantar com classe tudo que aprendi Perdi a esperança e eu digo a verdade Saí de Rio Verde com felicidade Viva Santa Helena, terra da bondade Lá em Goiatuba eu fiz amizade Curitiba e alegre tem grande vontade E de Panamá eu fui a trindade Em Piracanjuba eu deixei saudade Segui pra morrer em uma linda cidade Linda e Clameria é uma joia fina E lá em São Luís tem belas meninas Em Porunga tudo quase me domina Linda e Clameria é uma joia fina Linda e Clameria é uma joia fina Lá em São Luís tem belas meninas Em Porunga tudo quase me domina Eu saí pras séries depois da Guatinga Passei Coriú mas também cristalina E de Hidrolândia fui a contamina Fui a caudas novas pela medicina Mora em Tumeara a divisa de mim Cidade de Anápolis é doíça é demais Cidade de Anápolis eu gostei demais Lá em Catalão é terra dos meus pais Formosa e Silvana bonitas iguais O meu Goiás velho não me esqueço mais Capital antiga dos tempos atrás Hoje é Goiânia flor das capitais Ordem e progresso Brasília nos traz Coração da Pátria está em Goiás Aí um abraço os colibris pra todos do Fernandense É isso aí moçados Colibris aqui no Certa em Festa Não tem ninguém com ninguém mais Tá todo mundo separado O Rubão gravou solo O Rominho gravou com o Ornei E o Rezendinho não sei quem tá não Gente o programa Certa em Festa continua de moda Nós vamos trazer hoje muita moda boa O pessoal gravou aqui no Certa em Festa em 2005 Já tem 15 anos né Então você vê que nessa época o pessoal Já gostava do programa Certa em Festa Nós já tínhamos dupla boa aqui na nossa cidade Então vamos trazer agora pra vocês Rua Marcos e Rafael Rua Marcos e Rafael Você mentiu Quando jurava para mim fidelidade Fui apenas o escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu Os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade Você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Só nos restam recordações Fazer amor Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz E agora pra cantar bonito Matando saudade aqui no Certo em Festa Os Irmãos Medeiros Época de 2005 O meu vizinho que mora na mesma rua Já falei a culpa é sua Tá ficando melelé É casado mas não é bem sucedido Ele não é bom marido E tem uma linda mulher Todos os dias quando passo na calçada Ela me dá uma olhada Da cabeça até os pés Ele já disse que vai acertar meu passo Mas comigo é mais por baixo Pode vir quando quiser Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Eu não pretendo estragar a sua vida Mas sua mulher querida está sendo mal amada E desse jeito não tem mulher que aguenta Todo dia mesmo encrenca que ciúmeira danada A mulher gosta de carinho e respeito Se você pensar direito ainda vai voltar atrás Vai tratar ela do jeito que ela merece Ou então ela te esquece É daí que o chifre sai Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Eu não pretendo estragar a sua vida Mas sua mulher querida está sendo mal amada E desse jeito não tem mulher que aguenta Todo dia mesmo encrenca que ciúmeira danada A mulher gosta de carinho e respeito Se você pensar direito ainda vai voltar atrás Vai tratar ela do jeito que ela merece Ou então ela te esquece É daí que o chifre sai Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Tá aí moçada Os irmãos Medeiros cantavam bonito né Pena que não está junto mais Hoje eu quero dizer a vocês que eu tô cantando solo Tô com o meu décimo primeiro CD na praça E agora nós vamos trazer pra cantar bonito Aqui no Sertã em Festa Alisson e Luiz Ioleiro Quem é bom já nasce feito Quem é ruim só atrapalha Eu bato logo no burro E não bato na cangalha Entrei numa guerra dura Fiz virar fogo de palha Fiz virar cartão de prata Punha, espada e navalha Bala bateu no meu peito Derreteu, virou medalha Cada um fim na minha vida prepararam a cilada Foi a noite num banquete com champanhe envenenada Deus é pai, não é padrasto Ganhei mais essa parada A taça que era minha foi parar em mãos trocada Quem me preparou o veneno foi morrer de madrugada Eu recebi um presente numa caixa de sapato Uma cobra venenosa que pegaram lá no mato É dessas cobras que modem Quando não alegem a mata O meu nome é sete flechas A nó que eu dou ninguém desata Bati os olhos na cobra Transformei numa gravata Coloquei a tal gravata que o falso amigo mandou Foi passear na casa dele Desse jeito ele falou Meu Deus que gravata linda A gravata ele pegou A gravata deu-lhe um bote E nas mãos dele pegou A gravata que o mordeu Foi a cobra que ele mandou É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja Estamos de volta com o programa Sertão em festa Aqui no canal do Sertão em festa Lembrando ao nosso telespectador Que você pode ver o nosso programa Através do IPTV da TV Cidadania Todos os dias do meio dia, uma da tarde Às seis às sete da manhã Você veja o nosso programa também Pela rede grava de televisão no estado de São Paulo Com o nosso amigo O Erton Reis Todas as quartas-feiras A partir das vinte horas da noite Pessoal aí que assiste a rede grava Nosso carinhoso abraço a todos vocês Nosso muito obrigado E nós vamos trazer para enriquecer a nossa festa Juliano Rivas Não faz mal, meu bem, não faz mal Siga em paz, seu caminho, amor Se você não quer mais me ver O que eu vou fazer? Eu pensei que você me amou Na intenção de me ver feliz Mas o ciúme não sei porquê Me envenenou E eu perdi você Maldita hora em que eu liguei com 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 você Não faz mal, meu bem, não faz mal Siga em paz, seu caminho, amor Se você não quer mais viver O que eu vou fazer? Eu bem sei que você me amou Na intenção de me ver feliz Mas o ciúme não sei porquê Me envenenou E eu perdi você E eu perdi você Maldita hora em que eu brinquei com você Maldita hora em que eu brinquei com você Maldita hora em que eu brinquei com você Só me resta esperar Que a vida seguindo no tempo me ver Forças pra eu esquecer Que a minha vida só é com você Porque maldita hora em que eu brinquei com você 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 É isso aí moçada, Juliano Rivas aqui no Sertã em Festa E eu vou passar pra vocês a dica pra vocês curtirem o programa Sertã em Festa Primeiro você pode ver no nosso site do Sertã em Festa.com.br Você pode ver no IPTV da TV Cidadania Todos os dias das 6h às 7h da manhã do meio dia ou da tarde Você pode ver na rede grava de televisão Todas as quartas-feiras a partir das 20h da noite E você pode ver também agora na TV aberta Pra Uberlândia e Araguari Rede TV Canal 15.1 Nós estamos lá todos os domingos a partir das 8h da manhã Vamos de moda, vamos trazer pra cantar bonito aqui no Sertã em Festa Os meus amigos, Flores do Campo e Candieiro Se eu pudesse voltar ao meu tempo de criança Reviver a juventude com muita perseverança Morar de novo nos sítios na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando quando vem rompendo o dia Eu voltaria a ver o pé de manjericão A coroíra morando lá no Oco do Morão Os bezerros no piquete e nossas vacas leiteiras E papai tirando o leite bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever o ribeirão Taquari Com suas águas bem claras onde pesquei lambari O velho carro de boi, o mojol e a moenda A noca Maria preta, a tirolesa e a prenda Na varanda da água grande Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de leia ao lado Nossas reservas de matas Lindas florestas fechadas As trilhas fundas do grado Retalhando a invernada Iria rever o sol Ou seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao masto de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de cabô Flor do Campo e Candieiro aqui no Sertão em Festa E deixa eu mandar um recado para nossas duplas Nossos cantores que moram em outra cidade Você aqui de Uberlândia também Se você quiser participar do programa Sertão em Festa Online Você grava vídeo para mim com o celular deitado E manda no meu zap 999717610 Esse vídeo vai entrar no nosso programa Sertão em Festa Online Você já deve ter visto aí Tem muitas duplas, tem muitos vídeos Você manda o nome da música Não se esqueça de mandar o nome da música O nome do compositor E o nome da dupla, né? Que só saber, né? Vamos valorizar os nossos compositores também Vamos de modo agora Vamos trazer para cantar bonito aqui no Sertão em Festa Os meus amigos Ébiguai e Malaquias também não estão junto mais Vem cá, meu bem Vem cá, meu bem Vem cá, benzinho Quero seu amor Quero seu carinho Já estou cansado De viver sozinho Parece que vejo Só com teus beijos Sigo um bom caminho Já estou cansado De viver sozinho Parece que vejo Só com teus beijos Sigo um bom caminho Vem cá, meu bem Não faz isso, não Venha de peça Vem me dar seu coração Vem cá, meu bem Não faz isso, não Venha de peça Vem me dar seu coração Já estou cansado De viver sozinho Parece que vejo Só com teus beijos Sigo um bom caminho Já estou cansado De viver sozinho Parece que vejo Só com teus beijos Sigo um bom caminho Parece que vejo Só com teus beijos Sigo um bom caminho É isso aí moçada Zé Biguá e Malaquias Aqui no sertão Acertão em festa Eu quero aproveitar E quero abraçar Os internautas de todo o Brasil De todo o mundo Você que curte o programa Acertão em festa Você que tem ajudado a gente Nessa caminhada Você que já nos ajudou Com 340 mil seguidores Você vê o nosso programa Deixa o seu like Deixa o seu comentário Isso é muito importante Para nós Saber de onde você está assistindo A gente Qual a cidade Qual o estado Pode passar um e-mail também Manda um zap Para mim 999-717610 Lembrando que o código diário É 34 Nós vamos trazer agora Aqui no sertão Em festa Cantando bonito Cantando apaixonado Os Irmãos Medeiros Muito obrigado Cantando por ter aceito Meu convite Tua presença tem me feito Muito bem Estar contigo esta noite É privilégio Feliz ao lado de quem Eu tanto quero bem O nosso caso pode até Não dar em nada Mas a verdade Eu preciso te dizer Meus sentimentos por você São muito fortes Te amo muito E não quero te perder Minha amiga Lirinha Rocha Lá da Rádio América Um grande abraço para você Obrigado pela sintonia do programa Eu quero o beijo demorado E bem gostoso O sentimento de quem ama De verdade Quem não conhece Os segredos do amor E me sofrendo E chorando de saudade E nesse verde É que acende A nossa chama Aquele abraço Cada vez Mais apertado Na minha cama Cabe dois Não tenha medo Fique tranquilo Fazer amor Não é pecado Meu amigo João Roberto Lá da Transamérica Todos os dias Das 5 às 6 da manhã Andando aquele programão Apaixonado Um abraço para você João Roberto Eu quero o beijo demorado E bem gostoso O sentimento de quem ama De verdade Quem não conhece Os segredos do amor E me sofrendo E chorando E chorando De saudade E nesse verde É que acende A nossa chama Aquele abraço Cada vez Mais apertado Na minha cama Cabe dois Não tenha medo Fique tranquila Fazer amor Não é pecado Fique tranquila Fazer amor Não é pecado É isso aí É isso aí moçada Irmãos Medeiros Aqui no programa Acerta em festa Alô Carlinha Alô Simone Alô Natália Alô Priscila Alô Valdir Alô Ana Lu Alô Camilinha Um abraço para vocês Aí no Bar do Carlinhos Aí no Aí em frente O antigo clube girassol Que o girassol está explodido Estão derrubando o girassol Mas que pena rapaz Acabou meu futebolzinho Do domingo Os nossos amigos Que vim jogar futebol No domingo Lá está tudo magoado Eu Roberto Coisa triste Acabou o nosso clube Passei lá Dei uma saudade Rapaz Daqueles futebolzinho Do domingo A gente jogava todo domingo Lá Era bom demais da conta Infelizmente Tudo passa Tudo acaba E vida que segue Vamos trazer Para cantar bonito Aqui no Certo Em festa A nossa amiga Alexia Segura Alexia Para vocês Já é madrugada Não preguei o olho Sono virou choro Solidão não passa Veio desespero Quase fiquei louca Teu cheiro no meu corpo Tá fazendo falta Faz tempo Muito tempo Que eu não te vejo Saudade Fez morada Dentro do meu peito Trovão de saudade Chuva de desejo Virou tempestade A falta do teu beijo Não vai dar Pra ficar só com a solidão Sem você Vai dar um treco No meu coração Não vai dar Pra ficar só com a solidão Sem você Vai dar um treco No meu coração Já é madrugada Não preguei o olho Sono virou choro Solidão não passa Veio desespero Quase fiquei louca Teu cheiro no meu corpo Tá fazendo falta Faz tempo Muito tempo Que eu não te vejo Saudade Fez morada Dentro do meu peito Trovão de saudade Chuva de desejo Virou tempestade A falta do teu beijo Não vai dar Pra ficar só com a solidão Sem você Vai dar um treco No meu coração Não vai dar Pra ficar só com a solidão Sem você Vai dar um treco No meu coração Não vai dar Pra ficar só com a solidão Sem você Vai dar um treco No meu coração Não vai dar Pra ficar só com a solidão Sem você Vai dar um treco Vai dar um treco No meu coração Sem você Vai dar um treco No meu coração É o sertão É o sertão Sertão em festa Arimatea no comando Que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Pouca conversa e muita moda sertaneja Estamos de volta com o programa Sertão em Festa Lembrando que o nosso site, o site do programa Sertão em Festa www.sertãoemfesta.com.br Você pode ver qualquer dia, qualquer horário Estamos lá firme e satisfeitos esperando por você Deixe o seu like, deixe o seu comentário Eu vou ficar muito feliz em saber da qual cidade que você está falando com a gente Um abraço a todos vocês e uma música muito apaixonada com o meu amigo Maurinho Reis Aí meu vovão, vamos fazer uma mistura retada aqui É o forró que é de zero, o santo brasileiro Vai lá sobre ele Minha nega me disse, que não quer me ver Quando dou as costas, ela chora pra valer Chora dia e noite só, pra ninguém ver Toma um pó de danado, me manda recado querendo viver É amor demais, não dá pra esconder Ela me manda embora, eu saio na hora pensando por quê Vou diretamente pra qualquer boteco e começo a beber Pra matar a saudade da nega que eu amo e só me faz sofrer Vou diretamente pra qualquer boteco e começo a beber Pra matar a saudade da nega que eu amo e só me faz sofrer Minha nega me disse, que não quer me ver Minha nega me disse, que não quer me ver Dia e noite só, pra ninguém ver Toma um pó de danado, me manda recado querendo viver É amor demais, não dá pra esconder Ela me manda embora, eu saio na hora pensando por quê Vou diretamente pra qualquer boteco e começo a beber Pra matar a saudade da nega que eu amo e só me faz sofrer Vou diretamente pra qualquer boteco e começo a beber Pra matar a saudade da nega que eu amo e só me faz sofrer Vou diretamente pra qualquer boteco e começo a beber Pra matar a saudade da nega que eu amo e só me faz sofrer Vou diretamente pra qualquer boteco e começo a beber Pra matar a saudade da nega que eu amo e só me faz sofrer Vou diretamente pra qualquer boteco e começo a beber Pra matar a saudade da amiga que eu amo e só me faz sofrer É isso aí meus amigos, Maurinho Reis Não sei por onde anda mais o Maurinho Reis, tá sumido o homem Mas também desde 2005, né? Faz muitos anos, já deve ter produtividade Fazer muito sucesso nesse Brasilzão de meu Deus aí E eu quero lembrar o nosso telespectador, os cantores, as duplas Pra você gravar um vídeo ao vivo, na viola, ao vivo Só com violão e viola E mandar pra nós aqui no Sertão em Festa Pra gente conhecer o seu dueto de voz Grava com o celular deitado, manda o nome da música, o nome do cantor E o nome do compositor Eu coloco em evidência aqui no Sertão em Festa Online E você vai ver aí na sua cidade, tá bom? Vamos trazer agora, pra cantar bonito no Sertão em Festa Os meus amigos, os imprevisíveis Tem homem que chora, tem mulher que jura Mas que safadeza, é mentira pura Tem homem na farra, mulher na gandaia Tem homem traíra e tem muita mulher traia Tem homem que briga, mulher que arrelia Se eles disputam, elas desafiam Ninguém sai perdendo, ninguém sai ganhando Tem homem sozinho, tem muita mulher sobrando Tem mulher que dá cagada no marido Mas de vez em quando leva a mão no pé do ouvido Tem mulher que gosta de cara bandido Tem homem que é frouxo e é corno assumido Amigos, chifre, não é só do animal racional não Os irracionais também usam De velhudo e invejosos Tem homem que chora, tem mulher que jura Mas que safadeza, é mentira pura Tem homem na farra, mulher na gandaia Tem homem traíra e tem muita mulher traia Tem mulher que dá cagada no marido Mas de vez em quando leva a cagada no marido Mas de vez em quando leva a mão no pé do ouvido Tem mulher que gosta de cara bandido Tem homem que é frouxo e é corno assumido Tem homem que chora, tem mulher que jura Mas que safadeza, é mentira pura Tem homem na farra, mulher na gandaia Tem homem traíra e tem muita mulher traia Tá aí moçada, Ed Souza e Edu Guerreiro Infelizmente o Ed Souza não está mais entre nós E o Edu Guerreiro está fazendo muito sucesso em todo o Brasil Graças a Deus, cantando muito bonito Um abração pra você, meu amigo Edu Guerreiro E o programa acerta em festa continua de moda Vamos trazer agora o sanfoneiro mais apaixonado de todo o Brasil Ali, que é respeitado em todos os estúdios onde passa O Iusinho Fera da Sanfona E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí moçada, é o programa A Serra está em festa O meu amigo Honorato é aquele que faz o violão Nas minhas músicas O Wilson Ferra da Sanfona faz o acordeon E o Honorato faz o violão, desde o primeiro CD Hoje nós estamos no décimo primeiro CD E estão sempre os dois Me dando uma força aí na música Gente, eu quero agradecer a todos vocês Pela audiência do programa Desejar a todos vocês uma feliz semana Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz E vamos fechar o programa de hoje com eles Os Irmãos Medeiros Tchau gente Sei que o nosso caso terminou Tudo aquilo que passou Deixa como está Viver a vida nova sem ninguém Eu agora estou bem E você como está Tudo está agora diferente O que aconteceu com a gente O que aconteceu com a gente Ninguém pode imaginar Viver as nossas vidas separados Cada um foi pro seu lado E não tem como voltar Só o coração Só o coração entende bem Quando a gente ama alguém Deixa isso e reclamar Por que eu fui assim Por que eu fui assim Consequente Eu não vim falar da gente Eu só preciso saber Se hoje é feliz Como foi antes O amor que foi tão grande Não é fácil esquecer Meu amigo Ricardo Santos A Cláudia O Ricardinho A Raylene Abração pra vocês Curtindo nosso programa de montão O Luiz A Cida Tudo está agora diferente O que aconteceu com a gente Ninguém pode imaginar Viver as nossas vidas separados Cada um foi pro seu lado E não tem como voltar Só o coração Entende bem Quando a gente ama alguém Deixa isso e reclamar Por que eu fui assim Consequente Eu não vim falar da gente Eu só preciso saber Se hoje é feliz Como foi antes O amor que foi tão grande Não é fácil esquecer Por que eu fui assim Consequente Eu não vim falar da gente Eu só preciso saber Se hoje é feliz Como foi antes O amor que foi tão grande Não é fácil esquecer Paixão que não acaba mais Essa é a composição do Flávio Pfeiffer Devia estar apaixonado demais De que adianta eu dizer que vou embora E na verdade E na verdade A minha vontade é ficar E que adianta eu pedir Que não te quero E o meu corpo tá doidinho Pra te amar E que adianta eu pedir E que adianta eu pedir